música meu primeiro amor de cascatinha eu vou fazer junto com a música você vai parecer que vai estar um pouco meio sementonado é por a música ser muito antiga vamos lá música 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 Ré para o sétimo Sol maior Depois vem para o acorde de Sol menor Vou passar para você agora a batida A batida é a batida de Guarani Só que porém um pouco bem mais lenta Vai ficar dessa forma aqui, são 5 batidas para baixo Primeiro você vai rasquear com o dedo 3, 2 e 1 Dessa forma aqui Para baixo Outra batida para baixo, polegar para baixo Os 3 dedos para baixo, polegar para baixo novamente A batida é essa aí, fazer lentamente Batida é essa aí Aí você dá continuidade à sequência da batida Vou aumentar agora um pouco a velocidade Já chegou no tempo da música Batida é essa aí Agora a harmonia quando eu começo a cantar É o acorde de Sol menor Depois vem para o acorde de Ré sustenido Maior Ré com sétimo Aí volta para o acorde de Sol menor Ele vai fazer essa sequência aqui De Sol menor Ré sustenido Maior E Ré com sétimo duas vezes Depois ele vem para o acorde de Dó menor Ré sustenido Novamente Ré com sétimo Agora vem o acorde de Sol para o sétimo Ele sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor É Dó menor E implora por seus carinhos Sol menor Ré com sétimo Sol maior Ré com sétimo Ré com sétimo Lá menor Ré com sétimo Sol maior Sol com sétimo Dó Sol maior Lá menor É o final da música Legal Ré com sétimo Sol maior Harmonia e a batida da música é essa aí Vamos para o Sol O Sol ele usou uma tríade A tríade de Dó É o dedo um sobre a segunda corda E a primeira na casa oito E o dedo dois Terceira corda Casa nove Vai ficar dessa forma aqui A tríade de Mi menor agora Dedo um sobre a primeira corda Casa sete Dedo dois Segunda corda Casa oito E o dedo três Terceira corda Casa nove Mais uma vez Tríade de Dó Três palhetadas Ó aqui ó Alternado ó Tríade de Lá menor Dedo três Terceira corda Casa sete Dedo um Primeira corda Casa cinco Três palhetadas Também Dedo dois agora Terceira corda Casa sete Duas palhetadas Alternadas Duas também Dedo quatro Segunda corda Casa oito Aí vem a frase final Ó Dedo três Quarta corda Casa cinco Mais uma vez O solo é isso aí Vou fazer mais uma vez Letamente o solo completo Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas E as cordas Estão saindo Vamos lá ó Vão Amém. Só ler esse aí. Valeu.